Olá, galerinha do meu canal! Salve, salve, beleza? Um abraço pra vocês, muitas felicidades aí, tô muito feliz e é nóis, tamo junto. Antes de começar o vídeo... Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, beleza? O joinha ajuda muito no canal, beleza? Quando você se inscrever no canal, vai estar em vermelho, você abrir o canal Geovano Pipas, vai estar lá uma faixa em vermelho, inscreva-se, você vai clicar em inscreva-se, vai aparecer um sininho, você clica naquele sininho que é pra quando o Geovano Pipas fizer um vídeo, você ser notificado, beleza? Tamo junto, um grande abraço pra vocês aí e hoje, galera, o vídeo vai ser sobre rabiola, como fazer uma rabiola, beleza? Ah, tem gente que vai falar, ah, Geovano Pipas, mas isso é fácil, isso aí todo mundo sabe. Não, galera, não é todo mundo que sabe. Tem muita gente aí me pedindo pra ensinar como fazer rabiola, molecadinha da rua que pede, entendeu? Eles compram rabiola, eu falo, ah, por que que vocês não fazem? Dando aquela moral pra eles, por que que vocês não fazem? Ah, mas eu não sei fazer. Então eu vou fazer um vídeo ensinando como é que faz uma rabiola. Rabiola prática, rápida e simples, beleza? No final do vídeo, vai ter um salve pro vídeo, pro galera do vídeo anterior, como teve, vai ter alguns salves, não pode ser pra todos, mas vai ter alguns, beleza? Então o que que vamos precisar pra fazer nossa rabiola? Aquela sacolinha plástica que sua mãe pega no mercado, traz no mercado, beleza? Sacolinha simples aí, beleza? Uma tesoura. Galerinha, crianças usam tesoura sem ponta, tá? Tesoura sem ponta pra não se machucarem, beleza? E a linha, certo? Vou baixar a câmera aqui, que é pra vocês irem acompanhando aí, passo a passo. Aqui, ó. Sacolinha, ela vai ter as alças, beleza? Vai ter as alças, deixa eu levantar só mais um pouco aí. Vai ter as alças e o fundo dela aqui, ó. Certo? Então vamos por ela original, tipo quando ela tava no pacote. Certo? Ó. Estica ela bem, desamassa ela, bonitinho, tá? Você vai pegar a tesoura, onde tem as alças aqui, ó. Você vai cortar, vai tirar fora. Ó. Beleza? Tirou fora. Vira aqui, ó. Aqui é o fundo da sacolinha. Vamos tirar fora também. Ó. Muita gente vai comentar, ah, mas é um vídeo bobo. Não é um vídeo bobo, galera. Certo? Primeiro de tudo, infelizmente, a gente tem que aprender a respeitar os outros. Tem muita gente que não respeita. Certo? Ah, mas é um vídeo que todo mundo sabe. Não é. Certo? Todo mundo sabe, mas não custa nada você ensinar alguém que não sabe. Certo? Aí o que acontece? Ou você corta. Como aqui ela vai tá dobradinha, ó. Você já dobra aqui, ó. Ó. Uma, duas, dobrou. Essa primeira fitinha, você descarta ela, certo? Agora as outras vai sair igual, ó. Uma fitinha fininha. Certo, ó. Aqui, ó. Aqui bem pertinho pra vocês verem, ó. Ó. Certo? Ó. Certo. Beleza. Aqui, ó. Você vai abrir, certo? A fitinha. Ela vai tá assim, ó. Ó. Beleza? Deixa eu ver, né? Vai tá aqui assim, ó. Você arrebenta ela aqui e aqui. Vai ficar as fitinhas desse tamanho. Beleza? Se você quiser menor, você corta ela no meio pra fazer um anticombate. Aqui, ó. Dobra ela no meio. Você vai cortar, vai tá uma fitinha menor. Certo? Vamos fazer de novo aqui, ó. Deixa eu levantar só mais um pouco. Ó. Abriu a fitinha, ela vai tá assim, ó. Na emenda da sacola, você vai arrebentar. Ou se quiser, corta com a tesoura. Vai dar uma fitinha. As fitinhas vai sair aqui, ó. Essa aqui já tá meio curtinha. Você vem e corta ela no meio, de novo, ó. Beleza? De novo. Aqui, ó. Beleza? Cortou. Aqui. Cortou aqui. E dá as fitinhas. Aí você vem, dobra ela no meio, pra ficar uma fitinha menor. Pra ficar uma rabiolinha top. Cortou. As fitinhas mais ou menos destes aqui, ó. Deixa eu medir aqui pra vocês o tamanho da fitinha. Vai dar... Vinte centímetros. A fitinha. Beleza? Você vai vir com a linha. Aqui, ó. Ó. A linha. Você vai fazer o lacinho, ó. Ó. Você vai jogar por cima, ó. Tá? Ó. Com esse lacinho aqui, ó. Ó. Aí você vai vir com a linha, pô-la por dentro do lacinho, ó. Ó. E vai dar uma apertadinha. Ela vai ficar uma forquilhazinha, não vai? Você vai pegar a fitinha. Ela pôr dentro da forquilha. Tá? E vai puxar. Aí, ó. Ó. Como fica. Beleza? Fica desse naipe aqui. Aí você mede o espaço, mais ou menos, ó. Ó. Faz de novo, ó. Ó. A própria linha vai dar na voltinha, ó. Fez a voltinha, você joga por dentro. Ó. Ó. Deu uma apertadinha. Vem com a fitinha. E coloca. Aqui e puxa. Ó. Aqui, ó. Espacinho. De novo. Ó. Ó. Fez a volta. Tá? Deu a volta. Põe por dentro. Eu faço isso, galera. Por quê? Tá começando temporada em muitos lugares aí. E muita galerinha não sabe. Certo? Ó. Puxou. Por isso que eu faço isso. Aí você vai ficando mais rápido. Você vai... É rapidinho. Depois que você pega a moral, pega a prática. Aqui, ó. Puxou isso. Puxou. Virou. Ó. Aqui, ó. Puxou. Virou. Vem por dentro. Puxa. Ó. Puxou. Virou. Aqui, ó. Beleza. Agora, de novo. Devagarzinho, ó. Pôs o espaço. Segurou. Ó. Ela já vai ficar por cima, ó. Aí você joga por dentro aqui, ó. Você pega a linhazinha, ó. Aqui, ó. Joga ela por dentro aqui, ó. Ó. Pôs por dentro. Puxou. Segurou. Pôs a fitinha. Puxou. De novo, ó. Virou. Pôs por dentro. Puxou. E é simples, galera. Aí, ó. Ó. Vai dar uma rabiolinha boa, rápida pra fazer. Beleza, ó. Ó. Aí, ó. Certo. Com um saquinho desse aqui, galera, você faz um tanto bom de rabiola. Você faz um bom tanto de rabiola, ó. E lembrando, galera, sorteio de 15.000K. Uma carretilha dessa aqui, ó. 16 polegadas, feito pelo ligeirinho, carretilhas, mano. Essa aqui, ó. Vou pegar pra vocês verem. Ó o tamanho da criança. Vai ser uma dessa. Sorteio de 15.000K, Geovano Pipas. Vou deixar na descrição do vídeo o link do sorteio. Beleza? Todos os vídeos de Geovano Pipas. Tem lá. Link. Você vai na descrição do vídeo. Tem links de sorteio. Olha aí, ó. Só dei um toque. Olha aí, ó. Ó. Ela vai rodando. Feita pelo ligeirinho, carretilhas, custam. Beleza? Procurem aí no Facebook. Vocês encontram. Lingeirinhos, carretilhas, custam. Cara, é 10. E como eu falei pra... Opa, desculpem. E como eu falei pra vocês, vou mandar um salve aí pra alguma galera aqui do meu último vídeo, beleza? Não posso mandar pra todos, porque senão tem gente que vai reclamar que o vídeo não tem conteúdo, que o vídeo é isso, é aquilo, não presta. Mas é assim mesmo, galera. A gente, infelizmente, não agradamos todo mundo, né? Deixa eu virar aqui. A gente, infelizmente, não agrada todo mundo. E estamos aí. Meu último vídeo é esse aqui, ó. Linhas Mortal Kombat. Beleza? Vou mandar o vídeo... O salve pra galera deste vídeo, tá? Ó. Linhas Mortal Kombat. Salve, um abraço. Céu Azul Pipas. Os Pipeiros do Relo. Salve, mano. Um abraço. Vai lá, se inscreve no canal do menino lá. Os Pipeiros do Relo. Kaique das Pipas MLK. Caio das Pipas MLK. Se inscreve lá. SP Pipas Vila Brasilina. Gigante Pipas. Se inscreve no canal. CRC Luan Pipas. Um grande abraço, Luan. Se inscreve lá no canal do menino lá. O menino tem um tutorialzinho top. Elias Pipas. Um abraço, meu querido. Está sempre aí com a gente. Gustavo Cruz. Sempre com nós aí. Milena Vlog. Salve, Milena. Um abraço. Muito obrigado aí. Linhas Arame Farpado. Sempre com nós aí. Schmidt Skate. Skate. Schmidt Skate. Um abraço. Kevin Costa. Um abraço, mano. Tamo junto. Johnny Rios. Gabriel Vlog. Tamo junto. Leandro Silva. Um abraço. Família Kaique Fight Pipas. Elias 920. 9.020 quer dizer. 920. Demon Fox. José Góes de Oliveira. Neto Oliveira. Salve, mano. Pipas Blumenau. Um abraço. Salve. Canal Pipa no Ar. Salve, mano. Sempre com nós. Paulo Sérgio Ares. Gabriel Vlog. CS Pipas Baiano. Vai lá. Dá uma olhada lá no canal da criança. Tamo junto. Um grande abraço. Gustavo Henrique. João Victor. Tamo junto. Patrick Costa. Galdino Pipas. João Batista Fernandes Neto. Caio. Caio. Um abraço, meu amigo. Tamo junto. Aldo Bernardino. Sempre com nós aí. Jusimar Pipas. Beto Maranhão. Mestre Futebol. Tamo junto. Vinícius do Relo. Tamo junto. Caio. Um abraço. Milena Gomes. Salve, salve, Milena. Equipe Alconcreto. Tamo junto. Linha Chilena. Todos. Todos Relos. Salve, mano. Tamo junto. Sempre aí. Obrigado vocês aí. E aí, a rabiolinha. Fala se vocês gostaram. Beleza. Ó. É rápido, simples e fácil, galera. Pra quem quer se divertir, não gastar muito. Beleza. Pra poder brincar, não precisa gastar muito. Certo? Vamos usar o que a gente tem. Certo? Porque quando eu era moleque, era desse jeito. Era moleque, ia na rua procurar saquinho, sacolinha. Ia na padaria pegar papelzinho, uns papel canelinha. Que quem era na minha época sabe pra encapar pipa. Porque não tinha seda na época. Não tinha dinheiro pra comprar seda. E é isso aí. Eu vou fazer pra vocês depois também um vídeo aí fazendo uma pipinha de plástico pra vocês, tá? Como encapar pra fazer uma pipinha top. Pipinha também de sacolinha. Também. Nós vamos fazer. Beleza? Um abraço pra vocês. Salve, salve. Um beijo no coração. E tamo junto. Se inscrevam. Compartilhem. Inscreva-se e compartilhem. Jeovano Pipas. Um beijo no coração. Um beijo no coração.